Rio de Janeiro anuncia retorno às aulas para o dia 19 de outubro e quem traz as informações direto ao lado do Rio é o Rodrigo Viga. As aulas presenciais nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro vão voltar parcialmente a partir do próximo dia 19 de outubro. Essa é a segunda-feira do feriado, a outra segunda-feira. O anúncio foi feito nesta sexta-feira aqui no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, pelo governador em exercício Cláudio Castro e o secretário de educação Conte Bittencourt. Será uma volta parcial, valerá apenas para alunos do terceiro ano do ensino médio e para alunos do EJA, ensino jovem adulto. Antigo supletivo, esses dois grupos perfazem, reúnem aproximadamente 126 mil alunos. A rede pública de ensino do Rio de Janeiro, do estado, tem cerca de 710 mil alunos e, durante esses sete meses de pandemia, uma enorme preocupação. Segundo um levantamento feito pela Secretaria de Educação, 411 mil alunos, desse total de 710 mil, não tiveram qualquer tipo de contato com material didático. O secretário Conte Bittencourt afirmou que, deixando de 2020, as demais séries não terão aulas presenciais. Haverá uma espécie de aprovação automática. Como vai ser 2021, ainda não há uma definição. Mas a principal meta e a maior preocupação, no momento, é trazer de volta esse aluno para o ambiente colar. Ter contato com o material didático, porque existe a preocupação de que possa haver um crescimento na evasão escolar por conta desse hiato criado durante os sete meses de pandemia. Aqui nós estamos aprofundando o abismo social com o apagão do conhecimento. Então, esse é o grande debate. Eu quero resgatar esses meninos. Eu vou reprovar 411 mil meninos, porque por erros, por decisões tomadas que não tiveram efetividade na sua aplicabilidade, não foi oportunizado nenhum acesso a eles. Eu vou reprovar. O estado do Rio de Janeiro vai investir cerca de 9 milhões de reais em testes para profissionais, funcionários, professores que vão voltar às salas de aula. Haverá também aplicação de recursos na compra de EPIs, como display de álcool gel, termômetros, máscara de proteção facial e aqueles tapetes higienizadores de pé. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.